Música 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 Marina Unida Boinha creche Como minha vida Marina Cerebra Boinha coração Carroquinha terra Marina Minha criadinha Boinha Fuzinha Boa corada na areia Marina Boca tambarina Boa corada na areia Boa corada na areia Marina, 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 Morena Boinha creche Marina, 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 Selena Boa corada na areia Boa corada na areia Marina e meu coração Boa corada na areia 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 Amém. 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 Amém.